Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, animados, felizes e os quadros da Agora em Diante serão bem especiais. Nós vamos falar principalmente para você, músico. Vamos conversar com a fisioterapeuta e musicista Carolina Valverde e ela vai falar sobre os diversos aspectos do nosso corpo e também dos nossos erros e também como nós podemos parar de sentir dor e sermos mais felizes com o nosso instrumento. Tudo bem Carolina? Ei querida, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Ah, eu que agradeço, estou muito honrada de você estar aqui. Eu também, eu também. Eu queria que você contasse para a gente como que foi essa união da fisioterapia e a música para o bem do músico. Tá, vamos lá. Eu era bailarina profissional durante a vida inteira. Então, a música dançada era que fazia parte do meu universo. Não a música tocada. E a música ouvida, sempre. Aí eu fiz a fisioterapia e me especializei em neuropediatria. Então, eu trabalhei seis anos com crianças com paralisia cerebral, síndrome de Down, crianças recém-nascidas, mesmo no berçário, com problemas, com deficiências, até que, num determinado momento, um contrabaixista apareceu no meu consultório, que era filho da minha ex-professora de biologia, com uma escoliose muito, muito forte, né? Que é o S na coluna, olhando de frente. E eu descobri junto com ele que essa escoliose, ela tinha sido agravada por várias horas no contrabaixo, na mesma posição, antes da puberdade. Porque a coluna antes da puberdade, ela aceita o que o ser provoca nela. Tá. Aí ele apareceu, depois apareceu um pianista, depois apareceu um guitarrista, depois outro guitarrista. Eu fiquei, gente, tem alguma coisa diferente nessa história, né? E, aos poucos, eu fui deixando a neuropediatria, porque também me causava muito sofrimento atender os meninos. E comecei, então, a pesquisar essa área de saúde do músico, que, na época, não tem problema, né? Eu sou velha mesmo, então, tem o quê? Que velha linda! 25 anos atrás, 30 anos atrás, quase, né? Então, eu comecei a pesquisar muito sozinha essa história, que no Brasil não tinha nada. E fiquei aí, uns 4 anos, muito sozinha, fazendo aulas de todos os instrumentos e de canto, para sentir em mim a técnica, o peso, o que o meu paciente vivia. E aí, então, eu encontrei o João Gabriel Marcos Fonseca, médico e músico, que hoje é meu sócio. E a gente fundou juntos o Exercer, Núcleo de Atenção Integral à Saúde do Músico, que hoje tem também Priscila Fusical e Ronise Costa Lima. Que fantástico! Foi assim! Que fantástico! E você me falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou que o mal que nós fazíamos à nossa coluna na infância, né? Que depois nós vamos sentir as consequências. Então, realmente, os pais... Principalmente se a posição é muito repetitiva, muito... Pois é, no caso do instrumento, né? Ah, sim, do instrumento, com certeza. Tem que ter conhecimento, então, para orientar os filhos, né? Patrícia, sim, mas eu acho que o mais importante seriam os professores de música... Com certeza! Se atentarem para o corpo desse ser que faz música. Com certeza! Imagina, eu comecei a estudar, eu tinha três anos. Olha só! Né? Três anos! Até entrar na adolescência, pelo menos assim... Uns dez anos você ficou aí à mercê... Exatamente! Das possibilidades acontecerem positivamente ou negativamente no seu corpo, né? Como? Como isso é sério? E hoje, Carolina, você tem atendido, então, vários músicos? Sim, vamos dizer que 80% dos meus clientes é músico. Sim, e a maioria te procura já no estágio com dor ou alguns te procuram, assim, para prevenção? Infelizmente, não. Meu sonho dourado seria trabalhar com promoção de saúde, né? Antes da doença acontecer, como fazer um músico e meu cliente, em geral, ficar mais saudável ainda do que já é, né? Mas isso não é a realidade e os músicos chegam para mim já desfuncionais, ou seja, fora da atividade musical. Sim. Então, e é esse assunto que nós abordaremos no nosso próximo encontro. Você, músico, precisa se cuidar. Até o próximo programa, se Deus quiser. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.